Qual que é o momento certo para eu mexer no tensor da minha máquina? O que é tensor? O que ele faz na máquina da costura? Qual que é a importância dele? Se você quer aprender um pouco mais sobre tensor, assista esse vídeo até o final, beleza? Olá meus amigos da costura, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Bruno, sou especialista em máquina de costura Sejam bem-vindos a esse canal, canal que ajuda você a cuidar da sua máquina em cada ponto No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse assunto, que é um assunto que muita gente tem dúvida Todos os dias eu recebo perguntas de inscritos do canal, de alunos sobre Tensur, Bruno, minha máquina está assim, o que eu devo fazer? E às vezes é só o regular de tensor Então assiste esse vídeo que você vai aprender muita coisa legal Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui nesse canal Confere aí se você já é inscrito, se é a primeira vez que você assiste um vídeo aqui nesse canal Se inscreve, não sai sem se inscrever Que você vai aprender muito sobre esse mundo da máquina de costura Dicas de manutenção, regular de uso e muito mais Deixe o seu like, que vai nos ajudar demais, tá bom? Compartilha e comenta esse vídeo aqui Diga o que você achou do vídeo, mais dicas de vídeo Seu comentário pode virar um vídeo aqui também no canal Me segue também lá no Instagram, Bruno Máquina de Costura Tem muito conteúdo top lá no Instagram pra vocês Se você tem interesse em aprender a consertar a máquina de costura Eu tenho um treinamento completo pra você Que quer aprender a consertar as próprias máquinas Ou quer aprender a profissão e ganhar dinheiro aí na sua região Então se você quer aprender, clica no link aí da descrição Todos os links estão aí na descrição E venha falar comigo que eu vou explicar pra você tudo direitinho, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo! Então, pessoal, já estamos aqui na máquina E aqui a gente tem três costuras aqui, tá? A gente tem três pontos diferentes E eu vou mostrar pra vocês aqui algumas situações Em que a gente mexeria no tensor ou não, tá bom? Antes de eu explicar isso aqui pra vocês É importante entender que já há vários casos De pessoas que me procuraram Falando que, por exemplo Aqui a gente tem um tensor Nessa máquina aqui, o tensor fica aqui Se por acaso a sua máquina, o tensor não ficar aqui Não tem problema você assistir esse vídeo, tá? O importante é só você entender onde que é o tensor da sua máquina Você sabendo onde é o tensor da sua máquina É o que importa A ideia é a mesma, não vai mudar Só vai mudar o modelo de máquina, o modelo de tensor Então, tem gente que fala assim Bruno, se eu colocar o tensor no número 4 Eu preciso colocar o ponto também no número 4? É uma dúvida muito grande que o pessoal tem Gente, primeiro eu já quero quebrar esse mito Não tem nada a ver uma coisa com a outra Aqui a gente regula o tamanho do ponto E aqui a gente regula a tensão da linha Então não tem nada a ver Você usar aqui no 4 e tem que colocar aqui no 4 Não tem problema O que vai mudar é na costura em si, tá bom? O que que acontece? Quando a gente pega um tecido mais fino Vai costurar um tecido mais grosso Dá diferença na tensão Se você vai costurar um tecido mais fino Vai dar diferença na tensão Aqui a gente tá nesse exemplo aqui A gente tem 3 tecidos, é o mesmo, né? É uma malha de algodão É a mesma malha Porém simulando situações diferentes Onde a gente precisaria mexer no tensor ou não A primeira situação é quando o ponto tá legal aqui no meu ponto de vista Ele tá um ponto que ele tá em cima Na verdade que é a parte de baixo, né? Ele tá bom Em cima também ele tá bom Tá mostrando um pouquinho a linha de baixo aqui Porque o pano é branco A linha de baixo é mais escura Acaba mostrando um pouco mesmo Mas ele tá um ponto que eu posso esticar um pouco aqui Ela não estoura E se eu vier aqui Ela não vai abrir Pra vocês verem Essa costura não tá abrindo Esse ponto pra mim É um ponto considerado bom Eu não vou dizer perfeito Porque é muito particular de costureiro pra costureiro Tem gente que acha que às vezes Precisa apertar mais um pouco Folgar mais um pouco Mas esse aqui é um ponto bom, tá? Como vocês podem ver aqui Pra mim, esse aqui é considerado um ponto bom Então se você foi costurar O ponto ficou desse jeitinho aqui Você não precisa mexer no tensor Pode deixar o tensor do jeito que tá Que não vai dar diferença Ah, Bruno, mas eu tava costurando um pano grosso Eu fui costurar um pano fino Eu tenho que mexer? Se o ponto estiver bom assim, não precisa Então o ideal é você fazer um teste primeiro, né? Costura, faça um teste no retalho E observa Se o ponto ficar assim Não precisa mexer Então a primeira coisa é quando a gente não vai mexer Agora a gente vai pra uma outra situação Que é o quê? Primeiro, vou mostrar aqui em cima como tá Aparentemente bom Mas aqui a gente já observa que não tá E do outro lado Tcharam Olha só Aqui virou uma bucha Às vezes não precisa nem tá tão embuchado desse jeito Às vezes basta a linha de cima tá solta aqui na parte de baixo É um grande sinal que a gente precisa fazer o quê nesse caso? Quando a linha de cima tá bom Tá passando pra baixo da costura É um sinal que a gente precisa apertar mais o tensor Aí no canal, gente Tem vários vídeos falando de tensor Mas eu preciso ainda continuar falando a respeito de tensor Porque vocês têm muitas dúvidas de tensor De quando regular ou não Às vezes acaba achando que a máquina tá estragada E é só um ajuste de tensão Tá bom? Então a gente vai precisar apertar mais o tensor Nesse caso aqui, que é o tensor que ele tem uma numeração Fica mais fácil da gente saber Por quê? Que aqui, por exemplo, tá no número 4 Se eu quiser apertar mais É só eu ir aumentando essa numeração Então eu vou girando no sentido horário Aumentando essa numeração Aqui a gente já tá no número 5 Eu tenho mais vídeos ensinando aí como regular tensor Vou colocar todos aqui, ó Vou deixar no card E também vou colocar no final do vídeo, tá? Quando acabar esse vídeo Fica até o final Vai aparecer a sugestão pra vocês De outros vídeos falando sobre tensor Então assiste os outros vídeos também Que vai tirar alguma dúvida Que talvez possa ficar É desse vídeo Então nesse caso aqui Costura tá passando pra baixo Assim, tá embuchando A gente vai apertar No caso aqui, tá no número 4 A gente levaria pro número 5 Se o seu tensor não tiver numeração Você vai girar um pouquinho No sentido horário Que é o sentido de apertar mais a linha Tá bom? Vocês vão fazendo esse ajuste Até parar de fazer a bucha Ou até parar de soltar a linha aqui embaixo Tá bom? Ah, Bruno, mas e a linha da caixa de bobina? Nos outros vídeos que tem aí Eu ensino também a mexer na caixa de bobina Quando é o momento de regular a caixa de bobina Então assiste os outros vídeos também Esse vídeo é pra você entender Quando mexer no tensor ou não Então se a linha tá passando pra baixo Você vai apertar mais a linha do tensor Beleza? Se por acaso você apertar E não der regular Já apertou até o final Confere se a linha tá passada correta Depois de conferir Olha se não tem sujeira no tensor Às vezes tem alguma sujeirinha Sujeirinha, né? Dentro do tensor Caso continuar o problema E talvez sua máquina precisa de uma revisão Precisa fazer uma limpeza Alguma coisa assim É importante você ou Chamar um mecânico Pra fazer essa manutenção Ou você conhecer o nosso treinamento Completo de manutenção Que vai te dar conhecimento suficiente Pra isso, tá bom? Pra você conseguir regular a sua máquina E o outro caso aqui Que eu quero mostrar pra vocês É esse caso Quando a máquina faz isso aqui Geralmente acontece esse tipo de problema Quando você tá costurando Um tecido muito grosso na sua máquina Tá beleza Aí você for costurar um tecido mais fino Acontece isso aqui, ó Fica franzido A linha de cima aqui Ela anda sobre o pano E dependendo da malha aí Se você esticar Ela até estoura Aqui não vai estourar Mas aqui, ó Estiquei Fica a costura franzida Quando a costura franzida Desse jeito aqui É sinal que o tensor está apertado, tá bom? E aí a gente precisa Soltar o tensor Então se naquele caso A gente apertou Levando a numeração Pro lado maior Pra soltar É só fazer ao contrário É só a gente diminuir aqui Por exemplo, tá no 5 E a gente diminuiria aqui Pro número 4 Número 3 E assim sucessivamente O ideal, pessoal É você ir regulando E testando, tá? Não gira muito o tensor Por exemplo, tá franzindo? Tava no 5 Coloca no número 4 E faz um teste Observa se vai continuar franzindo Continua o franzindo Você vem aqui e diminui Coloca no 3 Testa e observa Ah, Bruno Eu coloquei no 2 E começou Foi passar a linha pra baixo Então você vai fazer o contrário Você vai apertar um pouquinho Até você, digamos Que conseguir controlar Essa questão Pra ela nem ficar solta E nem ficar franzindo Tá bom, pessoal? Então é isso Essas são as três situações Que eu queria trazer Pra vocês hoje Nesse vídeo Espero que vocês tenham entendido Tá bom? Se ficou com alguma dúvida Deixe nos comentários Quem sabe eu posso fazer Um outro vídeo Tá, pessoal? E o vídeo foi esse, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa o like Nesse vídeo Tá bom? E se inscreve no canal Esse é o momento Pra você se inscrever Se você ainda não se inscreveu Beleza? Fique com Deus Até o próximo vídeo E tchau! Você tem vontade de aprender Consertar máquinas de costura? Já imaginou você resolvendo Desde os problemas mais simples Até mesmo os problemas mais difíceis Em suas máquinas de costura? E não importa se você está começando agora Ou se já costura há muito tempo Descubra o método que tem feito Várias costureiras e costureiros Economizarem dinheiro E não dependerem mais de mecânicos Faça como vários alunos meus já fizeram Se torne independente hoje mesmo Conheça agora O melhor e mais completo curso de Concerto e manutenção Em máquinas de costura da internet Saiba mais Clicando no primeiro link Que está aí na descrição E aí E aí E aí E aí